E aí pessoal, tudo beleza? Tudo de aula com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Eu estou bem também, graças a Deus. Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uns kits de R$14,90 que eu fiz. São duas opções só, que também traziam uns DEL também, que eu vou vender a R$30,00, que eu só dei uma decoradinha assim pra ficar umas coisas mais diferentes. Se eu pivesse por acaso vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal pra ajudar o canal a crescer, entendeu? E antes de mostrar pra vocês, vou fazer um agradecimento e também explicar algumas coisas lá que me perguntaram nos comentários. Eu quero agradecer a vocês por esse ano, né? Porque em menos de um ano, o canal cresceu muito, muito, muito. O primeiro vídeo foi do dia 14 de fevereiro. Praticamente o canal tem 10 meses. 10 meses e alguns dias o canal já tem. E já temos quase 13 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, por estar comigo esse ano. Fico muito feliz e espero que ano que vem eu melhore pra vocês. Pro ano que vem eu terei outros temas aqui que envolvem vendas, envolvem finanças, que eu vou acrescentar no canal pra dar uma ajuda pra vocês também, ajudar vocês também no crescimento financeiro. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu pretendo o ano que vem acrescentar no canal. Não vou mudar nada, não vou parar nada, eu só vou acrescentar. Espero que vocês todos gostem do conteúdo, ok? Ah tá, e antes de aparecer o cliente, eu fiquei parado. E também, deixa eu só dar umas explicações aqui, que eu vejo nos comentários, que muitas pessoas me perguntam, dos preços que eu faço, se eu acrescento alguma coisa no cartão. Não, eu não acrescento nada no cartão dos preços que eu faço. Eu já faço com preço se eu fosse passar cartão. Não, eu dou desconto se a pessoa pagar a vista. Também não. É, vez ou outra, parece o cliente, nós temos que parar a gravação. Então, continuando. Eu não dou desconto pro cliente, não. E eu dou um brinde, entendeu? Eu dou um brinde que compensa mais pra mim. O cliente vai comprando, como é o valor de kit, ele vai comprando e perguntar, Ah, eu tenho desconto, tal, tal, aí eu já falo, não, os kits já estão com preço de desconto mesmo. Eu não posso fornecer um desconto a mais. Vez ou outra, eu falo assim, aí, dependendo da compra, eu dou um brinde. Aí você vai perguntar, que brinde? Eu procuro algo que me custou bem barato, um produto bom, que vai ser interessante pra eles, entendeu? Não dou qualquer coisa. Procuro um produto bom, que me custou um preço bem em conta pra de presente. Exemplo, pode ser que eu dou aquela caixinha com dois sabonetes, que eu dou um hidratante de 200ml, aquele do todo dia. Mais ou menos isso. Vez ou outra, pode ser até um creme de mãos. É tudo dependendo da compra do cliente. Tudo dependendo da compra do cliente. Então, não é... Porque a pessoa chega aqui, eu já planejo os meus preços com o valor do cartão. Então, e também eu uso a maquininha da Samap. Que é a maquininha da Samap, tem uma taxa muito boa. Então, eu uso ela, que dá pra mim pegar no valor que eu faço. Eu já incluo mais ou menos uns 5% a mais, 10% a mais nos produtos. Mas eu não informo o cliente. Eu vejo o valor que eu quero, acrescento esses 10% a mais e já coloco no preço. Aí eu passo na maquininha. Se por acaso vocês quiserem adquirir a maquininha, eu vou deixar o link na descrição da maquininha da Samap. Clica aí, que você vai ter 5% de desconto na aquisição da Super e da Total. E também nos 3 primeiros meses, vai ter a... Vai pagar 1% no crédito à vista e no débito. Ok? E você comprando também me ajuda muito também na aquisição da maquininha. Comprando pelo meu link. Aí, continuando. Então, não dou desconto nenhum. Produtos do Boticário, que as pessoas perguntam. Todos eu vendo a preço cheio, porém eu passei no cartão sem nenhum acréscimo também. Sendo que eu compro na promoção e vendo ao preço cheio. Não tem uma lucratividade tão grande. Não. Mas tem uma lucratividade boa. Então, e as outras coisas. Os demais produtos da loja aqui, eu estou vendendo tudo a preço cheio. Fora, vez ou outra, que eu estou acompanhando as promoções do ciclo. Então, eu posto produtos do ciclo na promoção. Os demais é tudo preço cheio. Tudo preço cheio e não cobro nada mais. Ok? Então, expliquei algumas coisas que me perguntaram. Então, vamos agora para os vídeos. Também eu vou explicar mais alguma coisa no decorrer do vídeo sobre esses kits. Ok? Então, vamos lá. Ó, eu fiz alguns aqui desses kits. Deste daqui, ó. Tá vendo? É o sabonete flor de liso com duas unidades. Junto com este hidratante corporal do Encanto. Tá vendo? Aqui na ponta. Ó. Tá vendo? Eu dei uma cortadinha. Por causa que como ele é bem afiado, este daqui eu acabei não cortando. Como ele é bem afiado, acaba pegando e rasgando o saquinho. Então, na ponta de alguns aqui, eu peguei e dei uma cortadinha. Tá vendo? Fiz seis kits desse daqui porque tinham só seis caixinhas desse daqui ali no meu estoque. Então, fiz mais esse dos kits de R$14,99. Também, eu tava com o Soul ali também. Teve até uma escrita que perguntou pra mim mandar algumas ideias com o produto do Soul. Tá vendo, ó. Tava esse sabonete aqui, ó. Tinha alguns hidratantes de 200ml. Juntei com o sabonete aqui, ó. Também eu vou tá vendendo ele a R$14,90. Ó. Fiz três com o sabonete e um 100ml. Todos vou vender a R$14,90. Porque eu já tinha fechado esse, com uma preguicinha de abrir. Então, eu falei assim. Vou fazer todos agora a R$14,90. Se eu tivesse mais Soul, eu faria mais. Porém, eu não tenho pra fazer de R$14,90. Tô vendo aqui que eu vou fazer... Vou ver mais alguns kits pra eu fazer a R$14,90. Que eu achei muito... Eu achei muito legal esse daqui, ó. Se eu tivesse mais Soul, porque, ó. Olha como ficou bonitinho. Ó. Ficou muito bonitinho e um presente bem agradável. E também... Deixa eu colocar pra cá. Estava assim, nada pra fazer. Falei, eu vou montar aqui, ó. Peguei esse daqui, ó. Tá vendo, ó. O del corporal. Coloquei pra fora da caixinha. Coloquei o lacinho, ó. A fitinha. Tá vendo, ó. Vou vender R$29,90. Como vocês vão perguntar o tamanho do saquinho... Peraí, deixo ali. Acharam o saquinho daqui. Minha mesa aqui, eu estou montando os kits. Então, o saquinho está estimado a outra mesa ali. Ó. O tamanho do saquinho que eu uso pra fazer esses é o R$15,29. Pra fazer todo esse daqui, ó. R$15,29. Também o mesmo que eu uso na embalagem do sabonês. Tá vendo, ó. Então, eu também fiz assim, ó. Vou vender R$29,90. Porque os dela eu estou vendendo R$29,90 normal. Que também é uma opção legal de presente. Aí, outras pessoas também me perguntam. Bruno, você coloca na sacolinha? Esses kits aqui, ó. Como a sacolinha eu paguei bem barato. Então, eu coloco sim. Só os de R$10,00 que não. Eu cobro R$1,00 na sacola. Esses demais aqui, ó. Como eu peguei um preço bem conto. Então, a sacolinha dá pra acrescentar no... Nos kits. E também, os kits de caixinha que eu faço assim também. Eu já também acrescento o valor da sacolinha. Entendeu? Mas eu acrescento o valor de R$1,00 da sacolinha. E a sacolinha eu pago menos do que R$1,00. Nas pequenas. Então, quer dizer que... O que eu cobro de R$1,00 aqui. Eu vou pagar essas daqui. Então, não vou ter prejuízo nenhum em relação a sacolinha. Porque tudo que eu vou calcular. Dos preços. Eu sempre coloco o valor de sacolinha. O valor da fitinha. Do saquinho. O valor de tudo. Tudo que eu vou usar. Eu sempre vejo. Eu já paguei tanto. Então, eu vou colocando... O valor certinho. Para saber até que valor que eu vou chegar. Entendeu? E também, como as vezes eu uso caixinha de produto. Exemplo. Dessa daqui. Quando o sabonete é o bolso. Depois dessa caixinha que eu uso para fazer kit. Então, quer dizer. É uma economia a mais que eu vou ter. Em relação a fazer uma caixinha. Ou usar uma caixinha de craft. Entendeu? Então, é isso. Esses kits aqui. De R$29,90. Esses delos. Eu vou pegar mais alguns para fazer. Que eu fiz só desses dois. Vou pegar outros ali. Para me colocar aqui. Para fazer uma baguncinha de cor aqui. Para chamar a atenção deles. Esses daqui. Eu vou procurar no meu estoque. Porém. Porque na minha mente acabou. Mas na minha mente também. Ela acha que tem. Então, vou tentar pegar para fazer mais algum desses daqui. Uns kits de R$15. Porque eu sei que vai sair bastante. E desse daqui também. Esse daqui não tem mais como eu fazer. Esse daqui é o kit de 10. Que eu já mostrei no outro vídeo para vocês. O de R$9,90. Eu coloco a R$14,90 quando eu vou anunciar. Porque chama mais atenção colocar a R$9,90 os kits. Está vendo? Então, olha aqui. Eu vou passar aqui para vocês. Verem como é que eles estão. Está vendo? A hora que eu fazer mais daqueles ali. Eu vou trazer um vídeo para vocês. Mostrando. Explicando certinho. Do. Vou fazer uma visão geral para vocês. Para vocês verem. Porque. Vocês sempre pedem. Mostra. Mostra. Então. Eu também acho legal. Gosto de mostrar os kits para vocês. Então, vou mostrar. Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a vocês. Que assistiram até aqui. Quero agradecer a vocês. Por. Este dia de estarem comigo. Ou ainda vou fazer um vídeo. Agradecendo todos vocês ainda. Mas. Estou. Agradecendo neste também. Ok. Não me. Não. 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 Não se esqueça. Me segue lá no Instagram. Deixe seu like. Para eu entender que vocês estão gostando do vídeo. Ok. Um beijo para todos. Tchau. Tchau. E até a próxima. E se inscrevam no canal. Se ainda não são inscritos. Tchau. 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 Tchau.